Bom, e no terceiro bloco do Jornal do Interior nós estamos recebendo aqui nos estúdios Ana Carolina Badini, que vai estar conversando conosco, esclarecendo vários pontos a respeito sobre a síndrome de Edwards. Queria que você falasse para a gente primeiro agradecer por você estar conosco aqui na TV Interior sobre o que é essa síndrome. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A síndrome de Edwards é uma síndrome genética, é uma alteração aleatória que acontece no cromossomo 18. Nós temos 46 cromossomos organizados em pares e o cromossomo 18, ao invés de um par de cromossomo, a criança, a pessoa portadora da síndrome de Edwards apresenta 3 cromossomos. É uma trissomia do cromossomo 18. Bom, e você, além de entender da teoria, você também conviveu com a síndrome. O que foi estar convivendo? Explica um pouco para a gente, conta um pouco essa história. Isso, exatamente. Eu sou enfermeira, mas além de estar aqui hoje como enfermeira, eu também estou como mãe de uma criança que portava a síndrome de Edwards. A minha filha, meu segundo filho, eu tenho um filho de 4 anos, depois eu tive a Alice, que era portadora da síndrome de Edwards. E foi ela que me apresentou essa temática. E como é que foi? A gente sabe que tem vários sintomas, várias evidências que aparecem para ser feito o diagnóstico. Como é que foi o diagnóstico? Então, a síndrome de Edwards pode ser diagnosticada ainda durante o pré-natal. Algumas alterações na ultrassonografia sugerem a possibilidade de uma síndrome. E não só a síndrome de Edwards, como outras síndromes. Para a gente ter certeza que a síndrome de Edwards, ou não sendo que a síndrome de Dow, ou a síndrome de Patal, que são outras síndromes que podem apresentar algumas alterações no ultrassom, é preciso fazer um exame chamado cariótipo. Esse exame pode ser feito no iniciozinho da gravidez, a partir da coleta do almoço de sangue da mãe, um exame chamado NIPTE. Pode ser feito de 10 a 12 semanas, através de um exame chamado biópsia de vilucorial. E pode ser feito através da aminocentese, que precisa ser colhido o líquido, desse líquido aminiótico que está dentro dessa placenta, entre 14 e 18 semanas. Com esse material, analisado por geneticistas e profissionais responsáveis, é possível buscar o cariótipo dessa criança e aí confirmar se essa alteração na ocinografia é decorrente mesmo de uma síndrome e qual síndrome é. Mas também é possível que durante o pré-natal, por motivos diversos, não exista essa desconfiança e que essa mãe, esse profissional que acompanha essa gestante só vá perceber alguma alteração durante o nascimento, no momento do nascimento. E aí é colhido um sangue diretamente dessa criança, desse bebê, e a partir desse sangue é analisado o cariótipo e aí a gente tem a confirmação ou não de uma síndrome e qual síndrome é. É possível se conviver com a síndrome depois do seu diagnóstico, depois do nascimento? Como é isso? Então, a síndrome de Edwards, apesar dela ter uma origem parecida com a síndrome de Down, só que em cromossomos diferentes, ela é totalmente diferente da síndrome de Down. Ela é uma síndrome mais grave. Se, inclusive, fizer uma busca rápida na internet, a gente vai ouvir muitas vezes que ela é incompatível com a vida, mas isso não é uma verdade. E é justamente essa frase que o movimento T18 Brasil busca mudar. Sabemos da gravidade da síndrome é sim, uma síndrome grave. Não tiramos essa condição de grave, mas é possível sim, em alguns casos, a criança sobreviver e conviver com a síndrome. Hoje, a gente tem no Brasil adolescentes adultos com T18. E muito do que essa criança vai poder desenvolver, muito da qualidade de vida dessa criança, muito do quanto tempo essa criança vai viver, está relacionado ao investimento que os profissionais de saúde fazem nessa criança, acreditando que é possível, e também no trabalho dos pais, de estímulo e de acompanhamento. Então, é grave, mas é possível se viver com a síndrome. Você estava falando sobre a questão dos profissionais de saúde estarem capacitados. Tem muito a ver também com o que você veio fazer em cordeiro, né? Isso. Sobre a capacitação dos profissionais de saúde. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Certo. O movimento T18 Brasil, ele tem o objetivo de conscientizar sobre a síndrome. E a gente entende que uma parcela importante do nosso grupo social que precisa entender o que é a síndrome e como trabalhar desde o diagnóstico até o processo de nascimento e, às vezes, até mesmo no luto, né? Porque, muitas vezes, essas crianças realmente não sobrevivem, como foi o caso da minha filha. Mas o profissional de saúde, ele está inserido nesse contexto e ele tem um papel fundamental. Então, essa semana, a gente fez um trabalho em cordeiro, não só com os profissionais de saúde, mas também com divulgação na rádio. Eu fiz um trabalho junto com os vereadores na Câmara Municipal, né? Onde eu fui muito bem acolhida e eles entenderam a proposta, né? E se dispuseram a estar trabalhando junto nessa conscientização. E ontem, especificamente, eu... Ontem, dia 5 de maio, eu... 5 de maio, não, desculpa. Dia 9 de maio. Eu passei o dia com os profissionais da Secretaria de Saúde de Cordeiro num trabalho muito legal, num bate-papo, numa conversa, né? Numa roda sobre a síndrome de Eduardo, sobre o T18. E eu acho que foi um trabalho muito positivo, né? No final, eu acho que eles realmente conseguiram entender a proposta do nosso movimento. E, inclusive, eu peço licença para dizer que os municípios da região que tiverem interesse de estar fazendo um trabalho parecido junto aos seus profissionais, né? Que entrem em contato comigo, por meio da minha rede social, ou aqui com vocês também, vocês passem o meu contato. Que a gente pode estar expandindo esse trabalho para outros municípios da região. Bom, para a gente encerrar esse bate-papo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre, especificamente, o movimento e sobre a importância da conscientização, que é um dos objetivos do movimento. E, claro, também deixar os canais para contato com o movimento. Certo. Então, o movimento T18 Brasil, ele é um movimento independente, né? Organizado e desenvolvido por familiares de pessoas que tiveram, ou que têm, a trissomia do cromossomo 18, a síndrome de Edwards. Ele é apoiado por duas ONGs, a Síndrome do Amor e a Somos Todos Compatíveis. E o movimento tem como objetivo esclarecer, informar, sensibilizar, dar visibilidade a essas centenas de crianças, alguns adultos e jovens, que hoje no Brasil são portadores da síndrome e muitas vezes estão na invisibilidade, né? Estão na sombra da sociedade. E aí a gente tem dificuldade de chegar com os recursos de saúde adequados, com um acolhimento adequado a essas crianças e a essa família. Então, o objetivo do movimento é falar sobre. Porque falando a gente diminui o preconceito, aumenta a informação. E aí, com mais informação é possível que a gente consiga mudar atitudes, ações, né? E que essas crianças possam ser vistas e inseridas no meio social. A informação transforma e fica aí o apelo, né? Pela busca da informação e você governante aí das cidades que a TV Interior interage, tá aí, o movimento T18, se você quiser entrar em contato, se você quiser levar o movimento para esclarecer um pouco sobre a síndrome da T18, né? A T18, você amigo, prefeito, vereador, leve para a sua cidade o movimento para esclarecer. Nada melhor do que o conhecimento. E eu queria que você falasse, desse as suas considerações finais. Isso aí. O conhecimento muda tudo, né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a síndrome de Edwards, infelizmente nós não temos muitos dados oficiais, né? O que a gente tem hoje é muito de trabalho de ONG, então procurem na internet ou na minha rede social, no meu Facebook, Ana Carolina Badini, vocês vão conseguir alguns links que encaminhem para o site dessas ONGs, mas buscando também, né, no site de busca, Associação Síndrome do Amor e Somos Todos Compatíveis, é possível buscar um pouco mais de informação sobre a síndrome de Edwards. Bom, a gente agradece, então, a sua presença. Ana Carolina Badini esteve conosco falando um pouco sobre a T18, sobre a síndrome de Edwards. E nós agradecemos a sua companhia, a sua audiência. O Jornal do Interior fica por aqui. Outras informações e notícias você acompanha nas nossas redes sociais. Lembrando que esta e outras edições do Telejornal e de outros programas da TV Interior, você acompanha aí nosso canal no YouTube, o TVI Interior. Obrigado pela companhia mais uma vez. Tchau e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho